O nível da hidrelétrica de Marimbondo na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais está em um patamar bem maior que no inverno do ano passado. A usina opera com 46% do seu volume útil. Em julho do ano passado, esse volume era de apenas 15%. Vamos ver. Estas fotos expostas na entrada do restaurante que seu Manuel mantém há 43 anos são recordação de um tempo em que o Rio Grande fazia jus ao nome. O comerciante relembra quando a água chegava bem perto do empreendimento, que fica em Isem, a poucos metros da barragem da hidrelétrica de Marimbondo. Uns 25 anos atrás, a gente teve até problema aqui de barranco, tão cheio que era o rio, com porta aberta e muita água. Aí foi caindo, caindo. No entanto, nós estamos aqui há cerca de 5 anos, as comportas não são abertas. No final de semana, o rio baixa muito. Apesar de lamentar a queda no nível do rio, ele admite que a situação é melhor que a vivida no ano passado, quando a região sofreu com a estiagem severa. Junto com a água, os clientes também estão retornando aos poucos. De um ano para cá, graças a Deus, o movimento tem melhorado um pouquinho. Não muito, mas a gente está animado. Em 2021, a região sofreu com a seca mais severa dos últimos 91 anos. Estas imagens mostram como o Rio Grande recuou durante a estiagem. No período mais crítico, o reservatório da usina de Marimbondo chegou a ter apenas 8% de volume útil e trabalhou com apenas 11% da capacidade de geração de energia. Realidade que está um pouco menos preocupante em 2022. Outra situação que pode melhorar é a quantidade de energia gasta pela própria população. A população, nessa época do ano, não tem que gastar com ar-condicionado, não tem que gastar com ventilador. Então, os banhos são mais rápidos. E aí, isso faz com que haja uma diminuição do consumo e, consequentemente, a vazão liberada pelos reservatórios diminui. Se a vazão diminui, o reservatório enche mais e fica com o volume estável. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, os reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste encerraram o mês de junho com o melhor nível dos últimos 10 anos. Um exemplo disso é a usina hidrelétrica de Marimbondo, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Por aqui, na primeira semana de julho, o volume útil do reservatório estava em 46,8%, número bem maior que os 15,8% do mesmo período do ano passado. Além da geração de energia, as águas são importantes para centenas de famílias que vivem da pesca e do turismo, setores que ainda não sentiram os impactos positivos da cheia na região. Dona Marlu se conta que era acostumada a pescar no Rio Grande. Depois de um intervalo de 15 anos, ela veio de Rio Preto para relembrar os tempos de pescaria. Mas a dona de casa não gostou nada do que viu. Olha, como tem muita pedra, né? Eu não gostei do que eu vi, não. Para mim está muito fechado lá e aqui está muito abandonado. Resta agora torcer para que as chuvas do segundo semestre sejam regulares e que o nível dos reservatórios continue subindo. É que mesmo quem mora distante do Rio sofre com os impactos da estiagem, que além do desequilíbrio ambiental, pode interferir diretamente na conta de energia elétrica, a deixando ainda mais cara. Espera-se que o inverno volte para manter essa estabilidade e que também as chuvas sejam regulares e frequentes, como devem ser a partir de outubro. Porque isso nos garantirá medidas não restritivas, ou seja, que não haja uma mudança de bandeira nas nossas contas de energia. O que será muito importante para que todo mundo consiga manter o seu nível mínimo de qualidade de vida e salarial. Bom, embora a gente tenha essa notícia aí do aumento do volume útil para a utilização, é importante todo mundo de casa continuar fazendo a sua parte, economizando, seguindo com cautela no gasto de energia e o gás de água também. É importante a gente seguir as recomendações e torcer para que a coisa melhore.